Quanto é preciso ter pra ganhar mil reais de aluguel todos os meses com fundos imobiliários? Se você tem essa dúvida como eu também tinha, fica comigo aí até o final do vídeo. Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Lucas Santos e a minha intenção aqui com esse vídeo é mostrar pra você como é simples, na prática, mostrando com números, exatamente o quanto você precisa ter investido pra você ganhar mil reais de aluguel com fundos imobiliários. Eu vou usar um fundo aqui em específico, não quero que você leve isso aqui como uma indicação porque isso aqui faz parte da minha estratégia de investimento e como vocês já sabem, ou pra você quem está aprendendo, investimento tem que ser baseado em uma estratégia. Então não adianta você copiar exatamente o que eu estou fazendo pra você embasar nos seus investimentos. Você precisa ter a sua própria estratégia e se você quiser aprender tudo aqui da maneira mais objetiva possível, se inscreve aí no canal porque aqui eu ensino tudo de uma maneira bem simples. Então, pra vocês entenderem primeiramente o que são fundos imobiliários, você tem um gestor e você tem uma série de imóveis, você tem uma série de investimentos em renda fixa ou você tem uma composição de algum tipo de investimento. E vai ter um gestor específico ou uma equipe pra gestoriar todo esse tipo de investimento. Isso aqui é um chamado fundo. E um fundo imobiliário, ele pode ser um fundo de papel, pode ser um fundo de tijolo, como eu disse. Existem vários tipos de fundos de investimento. Mas, na prática, é como se você estivesse deixando o seu dinheiro ali com um gestor especialista e ele estaria distribuindo o seu dinheiro ali dentre os ativos desse fundo. Então, vamos supor que o fundo tem um fundo de shoppings e tem 10 shoppings ali naquele fundo imobiliário. O gestor, ele vai pegar o seu dinheiro e ele vai administrar o seu dinheiro da melhor maneira possível pra distribuir dentre esses shoppings que compõem esse fundo. Então, o fundo imobiliário, ele passa a ser até mais interessante dependendo do fundo do que propriamente a renda fixa quando a CELIC tá muito baixa ou propriamente do que você pegar o seu dinheiro e você comprar uma casa pra alugar. Porque, como a gente já sabe, você que tem uma casa de aluguel, às vezes você tem ali o inquilino que dá um problema, você tem a manutenção, você tem os impostos, você tem IPTU e tudo mais. Já nos fundos imobiliários, você não tem essa sequência de tributações, né? São totalmente diferentes. E aqui eu vou passar pra você exatamente qual é a vantagem de você ter fundos imobiliários e quanto que você teria que ter investido pra você ter mil reais de aluguel usando o fundo imobiliário SDI Rio Bravo como exemplo. Então, vamos pra prática aqui pra você entender exatamente o que é esse fundo imobiliário e o porquê eu escolhi. Por que eu escolhi o fundo SDI Rio Bravo? Porque, na minha opinião e na minha análise, ele é um fundo que ele tá com valor patrimonial descontado. E ele também é um fundo de logística, do tipo de tijolo, né? Então, é um fundo ali que investe em imóveis e as empresas alugam esse imóvel como galpões logísticos. Então, como exemplo, vamos supor que a Amazon sai lá dos Estados Unidos e eles querem colocar um galpão logístico aqui pra eles estarem mais próximos das pessoas, né? Pra entrega ser mais rápido. Muito provavelmente, eles vão procurar alguns galpões logísticos que tem ali a facilidade, né? E um mecanismo bacana pra eles conseguirem finalizar a compra e entregar o seu produto o mais rápido possível. E é nesse objetivo que eu investi nesse fundo. Então, vou ler só um pouquinho pra vocês aqui a característica desse fundo pra fazer mais sentido pra você o porquê que eu usei ele como investimento. O FIESDI Rio Bravo de renda logística tem por objeto a realização de investimentos em empreendimentos imobiliários, preferencialmente nas regiões metropolitanas das cidades capitais do país, estando atualmente com 100% do seu portfólio a uma distância menor que 30km das capitais dos respectivos estados. Ou seja, se uma empresa, tanto nacional quanto internacional, quiser alugar galpões logísticos pra distribuição ali, né? De um e-commerce, pra distribuição de vendas online e tudo mais, muito provavelmente ela vai procurar esse tipo de galpão. Então, é por isso que eu escolhi esse tipo de fundo, porque eu já fiz uma análise fundamentalista e, na minha opinião e no meu critério, tá com valor descontado. Aqui a gente pode ver um pouquinho mais sobre ele e o portfólio dele tá diversificado aqui exatamente em e-commerce, alimentação, petroquímica e outros. Então, tem uma participação ali de 43% do fundo em e-commerce, que é exatamente isso que eu mencionei pra vocês. Então, a gente tem que ter em mente que esse fundo, mesmo com toda essa crise que a gente tá vencendo, ele vem pagando aluguéis todos os meses. E é muito bom porque você já consegue ver ali exatamente qual que é o final do contrato do locatário, quanto que tem de vacância em relação a esse fundo imobiliário, né? Que é a área livre que tem ali ou se tá totalmente alugado. Então, os fundos imobiliários são muito vantajosos porque você tem ali uma diversificação dentro de um próprio fundo e você também tem um gestor especialista pra diversificar o seu investimento. Então, beleza, Lucas. Já entendi exatamente o que é um fundo imobiliário, qual que foi o motivo que você escolheu esse fundo pra fazer esse vídeo, como que eu consigo aprender na prática o quanto eu preciso ter investido pra eu ganhar mil reais de aluguel. Então, vamos olhar aqui no Fund Explorer, que é exatamente onde eu pesquiso sobre os fundos imobiliários. Coloquei ali o SDI-11, que é o ticker desse fundo imobiliário e a gente já pode ver que o último rendimento ele pagou 60 centavos a cada cota. Então, o fundo imobiliário você compra por cotas. Pode comprar uma cota, 10 cotas, dependendo do fundo, 100 cotas. Então, você consegue aplicar o seu dinheiro a partir das cotas. Então, a gente vai pegar aqui o dividend yield médio, né? Se a gente pegar qual que foi o dividendo médio do ano todo que ele teve, esse fundo ele teve exatamente 0,63% de dividend yield. O que é o dividend yield? É o aluguel que esse fundo paga todos os meses perante o aluguel que ele recebe dos locatários, né? Que estão ali dentro dos ativos que compõem esse fundo. Aqui a gente também tem um P sobre VP, que é o valor patrimonial e ele está em 0,92, como eu disse, um valor patrimonial abaixo de 1, que na minha opinião é um valor patrimonial ideal para a gente fazer um tipo de investimento. É lógico que a gente não pode analisar isoladamente, mas analisando a composição desse fundo, na minha opinião, está bacana. Então, eu tenho uma tabelinha aqui que eu vou mostrar para vocês, que é muito simples. A gente vai ver o preço desse fundo imobiliário no momento. Quando eu gravo esse vídeo, ele está exatamente a R$ 94,75. Então, a gente vai abrir ali a tabelinha. A gente vai colocar aqui o valor da cota, que é R$ 94,75. E se a gente fosse comprar um exemplo de 10 cotas, a gente estaria desembolsando, investindo, né? R$ 947,50. Como eu disse para vocês ali, o dividend yield médio foi de 0,63. Então, já coloquei aqui o 0,63. Eu teria um aluguel, em média, de R$ 5,97. Então, como esse fundo vem pagando aluguéis todos os meses, você já consegue ter uma projeção exatamente de quanto que você vai ganhar perante o quanto que você investiu. Por exemplo, vamos supor que você queria colocar aqui 100 cotas. você teria investido R$ 9.475,00 e você teria uma média ali de R$ 59,69,00 que você ia receber exatamente de aluguel todos os meses. Legal, Lucas. Eu já entendi como que eu compro, quanto que são as cotas e quanto eu ganharia de aluguel. Mas, quanto que eu precisaria ter aportado nesse fundo para eu receber exatamente R$ 1.000,00 de aluguel todos os meses. Então, vamos colocar aqui quanto eu queira receber por mês. Eu vou colocar aqui R$ 1.000,00 e aqui já vai sair a conta. Eu precisaria ter investido nesse fundo R$ 158.730,16. Isso aqui me daria uma média de aluguel mensal de R$ 1.000,00 todos os meses. Então, os fundos imobiliários são muito bacanas por conta disso. Pensa comigo. Se eu tiver R$ 158.000,00 aplicado nesse fundo, eu tenho um gestor especialista que cuida do meu dinheiro e eu tenho um aluguel todos os meses. Sem ter que me preocupar muito com a relação de liquidez, sem ter que me preocupar muito com a vacância da empresa e tudo mais, porque eu consigo ter um parâmetro exatamente quando eu faço a análise fundamentalista. Então, a intenção desse vídeo aqui foi para você ter mais clareza exatamente de o que é um fundo imobiliário, como que você compra e quanto que você precisaria ter investido para você ter um aluguel de R$ 1.000,00 todos os meses. Agora, eu quero saber de você. Deixa aí para mim nos comentários. Qual é o fundo imobiliário que você mais gosta? Deixa aí, quem sabe a gente faz uma análise desse fundo e a gente consegue abranger ainda mais o seu conhecimento sobre esse tipo de ativo. Lembrando que se você quiser aprender tudo sobre investimento, se inscreve aí no canal porque aqui eu falo tudo de um jeito bem objetivo. Tento trazer as coisas mais simples possíveis e te ajudo a investir do jeito certo. Meu nome é Lucas Santos e te aguardo até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend